Imperatriz é uma cidade realmente maravilhosa, que nos encanta nos mínimos detalhes. Bom, pelo menos para mim é assim, né? São histórias e lugares que merecem sempre ser valorizados. E a partir de agora, você é o nosso convidado para conhecer as histórias e belezas da nossa Imperosa. Vamos lá? Aqui existe oportunidade para todos. Você vê pessoas que realmente querem trabalhar, é mistificado. Aqui tem cearense, pernambucano, alagoano, árabe, libanês. E isso é interessante. Suca de limão! Tem um ano, desde que eu cheguei aqui, eu vim direto da Venezuela para cá, direto aqui, Imperatriz. Aí cheguei aqui, fiquei trabalhando com o meu suco aqui, fiquei. Essa oportunidade, esse movimento de comércio informal, faz com que cada uma das pessoas tenha o direito de ser digno e lutar pelo ponto de cada gente. E isso é fantástico. Cidade de oportunidades, onde todas as pessoas, independente da sua classe social, do seu estudo ou seu grau de formação, ela possa vir aqui e trabalhar e ser digno do seu trabalho. Foi aqui que eu aprendi a amar o meu semelhante e a ter respeito e amar a cidade de Imperatriz. Bom, pessoal, é isso aí. O importante é saber que há pessoas em Imperatriz que valorizam a nossa cultura. Gente que está disposta a dar à Imperatriz a real importância que a sua grandeza merece. Curta essa ideia, compartilhe esse vídeo e até a próxima!